Grande área, o passe longo, em três toques, Leandrinho e Yuri, levantou a cabeça, viu, e vai um pouco adiantar. E o aponte foi para continuar buscando o jogo com ele. Yuri, fez a finta no Marquinhos, lá pelo lado esquerdo, tem basicamente dois homens aqui no meio, Leandrinho um pouco mais recuado junto com o Charles, para ele. Muito escalado como árbitro de vídeo. O João Batista de Arruda. Boa chegada pelo lado direito, Raul Prat. Sander, passe à frente, Leandrinho, passe lá dentro, passe atrás, Hernani! Gol! No campeonato, bola passou pelo Leandrinho, um belíssimo trabalho. Tem cobrança de falta de modo esporte, bola na área, desvio do Yuri, vai lá em cima. Está bem no jogo, consegue controlar bem, mesmo sem ter grandes chances de finalização, mas impede o Vila Nova de jogar totalmente. Yuri, na limpada do zagueiro, bateu o golaço! Quanto dois a dois no estádio do Maracanã. Vamos falar também de seleção do Brasil, enfim, da próxima... Chão de pé em pé é o esporte. Uma etapa que imita no peito do Yuri. Yuri de... Pelo desgaste. Norberto recebe do Yuri. Passou o Yuri. Ele deu a bola no jogador do esporte, pintou cruzamento! Teve muito mais força de bola no primeiro tempo, o segundo tempo está um pouco menor, mas ainda assim o esporte, no geral, tem quase 60%. Olha só. Yuri faz o passeio para o Leo Arthur. Leandrinho com a bola dominada. Pode ser o último lance do jogo. Posição legal para o Yuri! Novas oportunidades. Yuri. Vem lançamento, chega... Yuri furou! Não conseguiu acertar a bola. Ainda assim não desistiu, tocou para o Norberto. Yuri. Vai fazer o cruzamento, bola perigosa! Hernani ficou... Tentativa do Mineiro, está valendo tudo, está valendo tudo! Yuri! Passou pelo Judivan, caiu nos pés do Yuri. Norberto acompanha o lance. Yuri, na entrada da grande área, rolou para o Leandrinho. Aí o pé direito na bola do Raul, vem o desvio. A bola vai embora, último... Na área ali do Charles, afasta a defesa. Ficou para o Yuri, o cruzamento para o Hernani! Limpa a jogada, olhou para a área, fez o cruzamento para o Yuri! Pelo Paulista, pelo Grêmio, pela Chapecoense, agora está no esporte. Aí vem, Yuri, cruzamento, brocador! Substituto do William Farias, que está machuco, que está suspenso. Leandrinho, para o Marcão, tocou para o Yuri, recebeu! E o chute foi fraco. Infelizações, 7-2. Vem a bola pela direita, na esquerda, Yuri. Yuri domina, pé direito, boa bola para o judaço! Começando os lados no ataque do esporte, Yuri veio para a esquerda e o Guilherme jogando mais pela direita. Vai para cima do Ederciola! No esporte, o Leandrinho caiu no outro. Olha o Yuri! Quem sabe agora, Yuri jogou dentro da chegada do Ian! Guine Junior, Urusson! Que sou, não está caçado, 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 caçado! De cabeça no peito do Reis. Dominou, perdeu para o Yuri. Ainda Yuri. E estará no Rei Pelé, Raposo e Cabral. Yuri, cruzamento da direita, Hernani! Encontrou o Yuri, foi para cima da marcação. William Corrêa acompanha. Tem na cobertura também o Edmar, levou vantagem, Yuri. Vamos ver a resposta agora do esporte. Chute pelo lado direito. Fica defendendo, de repente, uma bola parada ali. Escanteio cobrado. A cabeçada de Yuri, Thiago! Da frente na classificação, o esporte não conseguiu fazer da Ilha do Retiro e da Arena Pernambuco. O Caldeirão que sempre fez, por enquanto. Olha o Yuri! Boa abertura! Muito bom aqui no Leandrinho, devolveu lá dentro, dá para definir! Goals anulados, está ganhando o rubro negro da Ilha do Retiro por 2 a 0. O Yuri está cheio. A bola trabalha com o Yuri. Olhou para a área. Calibrou, levantou, toque do Juninho! E aí E aí